Oi, lindezas! Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou usar hoje, lindezas, mudar o tom da cor do meu cabelo, tá? Eu vou usar essa coloração, suave, sem amônia, que a cor é 6.62, tá? A cor é Marsala, como vocês podem ver, é da Sunline, tá? E a cor é muito bonita, vamos mudar, né, gente? É bom mudar. Então, eu vou mostrar pra vocês um tratamento de cor e brilho. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que vem aqui dentro, tá? Pra vocês verem todo o conteúdo que vem. Vem essa emulsão ativadora, 90ml, e vem essa aqui é a coloração, suave, sem amônia, tá? Deixa eu ver se vem mais alguma coisa. Vem a luva, né? Aqui também. Tá? Vou aplicar agora pra vocês. Deixa eu tirar uma foto aqui do meu cabelo pra vocês verem a cor que está, tá? Aqui está bem quente e o cabelo está dessa cor, né? Cobreado, tá vendo? Vamos mudar, gente? Já cansei dessa cor, tá? A raiz tá um pouco mais escura, mas as pontas do meu cobreado. Vamos ver como vai ficar. Deixa eu tirar foto aqui do antes e do depois, tá? E a aplicação é bem fácil. Vai colocar o tratamento, cor e brilho, tá? No recipiente plástico. E em seguida a gente vai colocar essa mistura aqui, emulsão ativadora e misturar bem, tá? E fica essa coloração linda, tá? Olha pra aí, gente, o tom lindo, né? De morrer. Mas tá bem forte, né? Vamos ver como é que isso fica no cabelo. Agora eu vou aplicar, tá? E deixar por 30 minutos no cabelo, tá? Não tem cheiro forte, tá? Nenhum, gente. Não tem cheiro forte mesmo, tá? Gostei muito disso. Acabei de aplicar no cabelo, tá? Tinta. Olha a mão, gente, a situação que tá. A pessoa não tem paciência com a luva. Rasguei a luva. Tá aí. Tô achando que tá ficando muito roxo, gente. Já tô ficando com medo, mas eu espero que fique legal, tá? A tinta deu, tá? Deu pra aplicar no cabelo todinho. Vocês estão vendo que tem bastante quantidade de tinta, tá? Vamos ver. Vai dar certo mesmo, porque eu tô aqui tremendo de medo. Deu errado, pinta. É simples, né? Vamos mudar. Vamos lá. Então, lindezas, tudo bem com vocês? Viram aí como é que tá a cor do cabelo, lindezas? Isso mesmo. Apliquei essa tinta, né? Que, na verdade, é uma coloração suave sem amônia, tá? Da Sunline. Eu usei a cor Marsala 662, tá? A caixinha é essa aqui, como vocês podem ver. O cabelo, lindezas, é a terceira vez que eu lavo o cabelo. Eu vim mostrar pra vocês como é que tá aí, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como é que tava a cor no dia que eu pintei, após secar, pra vocês verem que fica exatamente dessa cor aqui, tá? Aqui é porque eu lavei hoje pela manhã. E aí, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês verem como é que tá o cabelo. Eu gostei demais dessa tintura, tá? Porque essa coloração, porque ela realmente nutre o cabelo, tá? O cabelo não fica ressecado, vocês podem ver que não tá ressecado. Dá a cor desejada, tá? Com uma coloração sem amônia, ela é excelente, gente. Recomendo essa aqui Sunline. O meu cabelo ficou lindo, maravilhoso. Gostei muito, o cabelo tá bem mais bonito do que da cor que tava. Ficou hidratado, ficou brilhante. Deu a cor, eu vou mostrar pra vocês. É porque eu tô dentro do quarto aqui. Mas eu vou sair, vou mostrar pra vocês na claridade, como é batendo o sol, como é que fica o cabelo, tá bom? Pra vocês verem que fica bem parecido mesmo. Eu gostei demais, o preço é maravilhoso. Custou R$12, foi R$11,99. Essa caixinha, impressione-se. Essa caixinha deu pra passar no cabelo todinho, pintou tudo. Cobre os brancos, cobre os cabelos brancos também, tá? Então, lindezas, vale super a pena. É um investimento que é barato. Você vai ficar com a cor. Eu amei a cor que ficou o cabelo, tá? Não ficou um roxo feio. Ficou bonito, uma sala assim. Ficou bem legal, bem autêntico, bonito. Combinou com a minha cor. Tinha muito tempo que eu não mudava. Ficava sempre com as pontas do cabelo mais claras. Então, eu decidi pintar. E foi uma mudança que foi positiva. O cabelo ficou cheio, ficou mais bonito. Gostei demais. E mude você também, tá? Porque a gente fica o tempo todo com a mesma cara e não dá certo, não. É bom mudar. Vamos mudar. Né? Tô numa nova fase. Então, mudança é sempre boa. Mudança positiva. Pra levar na sua autoestima é sempre boa. Né? Então, mude, lindezas, tá bom? Me fala aí o que você achou da cor do cabelo, tá? Eu vou ali agora mostrar pra vocês no sol quente, tá? Porque aqui tá o calor, na baia, que vocês não fazem não, só uma vular. Fazer essa caridade pra mim mesma, né? Por falar o contrário, né, lindezas? Eu tô secando aqui o rojo de tanto que soa, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelo, tá bom? No sol, quando bate a luz do sol mesmo, natural. Porque aqui tô com ring light, a luz não é natural, né? Então, vamos lá. Pra vocês verem. Não se esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever. Me seguir no Instagram, que é Cris Oliveira dos Santos, tá bom? Um cheiro, amei a tinta, tá? Vou lá mostrar pra vocês o cabelo agora. Olha a cor que fica. A luz natural, o cabelo. Não aguento ficar com o olho muito aberto aqui não, porque, gente, tá muito claro. Já é quase meio dia aqui. Olha aí. A cor fica linda, gente. Linda, 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 linda. Tá? É realmente a cor que tá na embalagem, tá? É essa aqui mesmo, tá bom? Lavei hoje pela terceira vez. Terceira lavagem após a aplicação da tinta, tá? Porque no dia que eu pintei o cabelo, não deu pra mostrar pra vocês na luz solar, porque já tava de tardezinha, tá? Mas fica perfeito, fica bonito. Eu espero que vocês gostem, tá? Ai. Ó, o sol tá batendo com tudo agora. Deu pra vocês verem, né? Fica lindo. Tchau.